Ih cara, tem um urso aqui mano, tem um urso, tem um urso Tome, tome, mais uma na fuça, vai Vem, vai morrer não? Morre não bicho, ah moleque Matei os, cara esses ursos aqui são muito fortes Olha isso, eles tiraram metade Da nossa vida bicho Opa, tudo bom galera? Olifrag aqui trazendo Mais um vídeo pra vocês e hoje vamos continuar Na nossa série no jogo Icarus E antes de começarmos essa gameplay Eu gostaria de pedir que você que está assistindo Esse vídeo precisa ser até o fim porque fazendo isso Você ajuda muito o canal e lógico se você gostar Do vídeo se inscreve no canal, se você não é inscrito Também deixe o seu like, comenta e compartilhe Com os amigos, beleza pessoal? Bora pra Gameplay galera, olha só que maravilha Estamos aqui em Icarus novamente, sejam muito Bem-vindos a mais uma gameplay desse maravilhoso Jogo e hoje o que a gente vai Fazer rapaziada? Eu já construí Alguns itens em off aqui porque no Episódio passado eu queria construir uma cama Mas não deu por causa que a gente não tinha nível 15 ainda Eu consegui o nível 15 em off, já estamos no nível 15 Já construí uma cama Então agora temos uma cama né rapaziada Aqui ó, eu não sei como é que faz Descobri até agora como é que faz pra marcar a localização No mapa aqui cara Eu já marquei, ah segura pra definir Ah, beleza Agora é o ponto de ressurgimento Tá, mas ainda assim não marcou no mapa Enfim, mas agora aqui está o ponto de ressurgimento Maravilha, então quando a gente morrer a gente vai ressurgir aqui Eu tinha uma dificuldade antes que eu estava morrendo Eu tinha que ressurgir lá nos cafundolas Então o que a gente vai fazer nesse episódio Rapaziada, com o nível 15 a gente conseguiu Desbloquear estruturas em pedra Exatamente, quer ver aqui está tudo desbloqueado Já deixei prontinho pra gente começar Nesse episódio, tá, aqui ó Estruturas em pedra, então eu posso vir aqui e construir Só que eu construo ela onde? Na bancada de carpintaria, tá Então temos os itens aqui ó Tem aqui ó, aqui é de madeira Na verdade né, parede de madeira interiores E tudo mais, e a parte de pedra Não constrói aqui né Ah, eu tenho que construir algum, eu tenho que fazer um outro equipamento Eu acho pra ir, pra fazer o de pedra Ou é aqui na bancada de trabalho Não, não é aqui também Ah, é aqui ó, bancada de alvenaria Sim, sim, sim Precisamos da bancada de alvenaria Claro, aqui ó Vamos achar onde é que ela está Bancada de alvenaria Cadê? Oxi Oxi rapaziada Cadê a bancada de alvenaria? Ah, eu já tenho ela desbloqueada aqui Beleza, então eu preciso só construir Opa, tem um bicho aqui Eu só preciso construir ela Então é aqui que a gente faz A bancada de alvenaria Vamos ver onde que está aqui É a bancada de alvenaria Tá, eu preciso de prego Corda e madeira Então vamos fazer isso aqui Outra, só que vamos fazer depois Primeiramente vamos fazer isso aqui ó Dispositivo contact Tá, essa aqui É a única missão que o jogo nos deu no início Colocar aqui ó No canto esquerdo Aqui ó, meio superior É, construir e coloque um dispositivo de contato Né, o contact device Então vamos colocar ele Dispositivo contact Dá pra pôr em qualquer lugar? Eu acho que dá né Ah, e tem que ser fora Porque ele tem uma antena aqui Então vamos colocá-lo bem aqui ó Eu acho que vamos colocar bem aqui ó Na frente né Pra não dar B.O Colocar ele bem aqui ó Show de bola Tá aqui o dispositivo contact Olha que beleza Ótimo trabalho Agora você tem acesso a rodagem dos cursos E poderá realizar missões simples Então agora desbloqueamos missões aqui no jogo Olha que maravilha rapaziada Vamos matar esse bicho aqui ó Ó, bem na cabecinha ó Pou Eita Bem certinho ó Ai, acabou a bala Ah Acabou a bala Acabou a flecha Morreu Hihihi Esse aqui também vai pro saco ó Come Caiu Cara, e tem uma coisa muito interessante nesse jogo Que se você mata um bicho E você não esfala ele Ele fica aqui né Fica assim Outros predadores podem chegar aqui perto Pra tentar comer ó Por exemplo ó Ó, eu falando e já aconteceu ó Acabou de chegar um Um moa aqui ó Ele não quis nada com nada aqui Porque eu não sei porquê Mas enfim Ele foi atraído Você viu que ele veio correndo? Vamos tentar matar esses bichos aqui ó Tome Aê Nossa, tá cheio de bicho aqui rapaziada Enfim É, colocamos aqui no dispositivo Tem um outro dispositivo que é esse aqui ó Interfase de troca orbital Vamos posicionar ele também aqui ó Interfase de troca orbital Vamos colocar ele aqui do lado Né Bem aqui ó Pronto Tá aqui Interfase de troca orbital Então tem missões Missões simples Operações Missões simples Encontra os corpos de uma equipe de ganipeiros Morse em Ícaros Recolha e entrega as edificações A UDA Coleta um radar E realizar uma Varradura simples Para a UD Olha só que maravilha E tem também aqui A gente pode enviar Cápsula de exóticos né Detectadas na área Então Exótica é isso aqui ó Rapaziada Cadê ó Onde é que eu guardei? Será que foi aqui? Ou tá aqui? Ah, tá aqui ó Isso aqui ó Exótica Isso aqui a gente pode trocar Fazer uma troca orbital Trocar sei lá Por outras coisas Isso aqui a gente vai testar Mais pra frente tá Primeira coisa Vamos reformar nossa base Com pedra né Que daí assim Nós vamos ter uma maior resistência Porque a base ela decai né Eu já falei isso no episódio passado Pode ver aqui Tem algumas coisas ó A durabilidade ela vai caindo Nós tem que vir aqui consertando Nossa base vai ser destruída pelo tempo né Pelo clima né Enfim Tempestades Chuvas Conforme o dia vai passando A base ela vai perdendo saúde né E tá vindo uma tempestade Vamos esperar passar a tempestade Enquanto isso vamos fechar Nossa porta aqui ó E vamos fazer a nossa Bancada de alvenaria né Eita aí as árvores estão caindo Aqui na tempestade Nossa Por isso que assim ó Quando você for construir sua base Derrube todas as árvores Que estão em volta tá Senão elas podem cair Sobre sua base E você vai perder Ela vai ser destruída né Vamos dar uma esfolada Rapidão nesses bichos aqui Pra não perder coisa Olha o barulho De árvores caindo ó Não dá pra ficar muito Aqui na tempestade Então a gente vai Começa a morrer né Começa a perder saúde Olha como a tempestade Vai desgastando as coisas da base Tá vendo ó Aqui ó Já deu uma comida aqui No negócio Provavelmente é tempestade Com granizo Ou por causa da ventania né A ventania vai derrubando Ó Mais uma parede aqui ó Por isso que a gente Precisa construir Com pedra né Então primeira coisa Vamos fazer a bancada Alvenaria aqui ó Precisa de prego de ferro Prego de ferro A gente constrói aqui Na nossa bancada aqui né Bigorna né Então vamos lá Prego de ferro Precisa de bastante né Então já vamos fazer logo Um monte aqui Que daí vai dar boa Pronto Já fabriquei mais uma tocha E agora temos luz Ó Aqui também a gente tá destruindo ó Infelizmente está acabando a tempestade Maravilha Vamos ver a questão dos pregos aqui ó Tem que fazer mais né Fazer bem mais Fazer logo bastante Porque isso aqui precisa sempre E o que mais precisa? Corda né Corda Vamos ver aqui a bancada De alvenaria Eu preciso de mais Sete cordas né É isso Mais sete Será que eu consigo fazer sete? Consigo Ótimo Aí ó Coloquei a bancada aqui Dentro da base E tá aqui ó Aqui eu posso fazer Parede de pedra Afundar os pisos de pedra Muito massa né Vamos começar ó Utiliza prego Pedra, couro Então é bastante material aí Quanto que eu posso fazer? Eu posso fazer dois? Não isso aqui já vai faltar pedra né Mas eu tenho pedra aqui ó Tenho muita pedra cara Tenho muita pedra Então dá pra fazer o máximo Aquele parede Vamos fazer o máximo? Dá pra fazer seis Então bora fabricar né rapaziada Vamos lá Enquanto isso Botar aqui pra fazer mais pregos né Pegar mais pregos Coloca aqui ó Coloca aqui E vamos dar o máximo Show de bola rapaziada Beleza Só isso pra fabricar E o que mais precisa Precisa couro E vamos ver pedra, couro e madeira Madeira eu tenho também Tem um monte Vamos começar a utilizar Nosso estoque de madeira aqui né Pra liberar espaço na base também né A gente não vai precisar nem ter O trabalho de minerar Já tem tudo aqui né Que beleza Vamos fazer uns pisos aqui também ó Vai faltar mais pedra Mais um pouquinho de pedra aqui ó E vamos fazer os pisos agora Máximo também Ué por que que não dá? Ah é porque falta os pregos né Ah não tem mais um pouco de prego aqui ó Vamos lá Piso E máximo Top Então vamos começar aqui a nossa reforma né Vamos lá Parede de madeira Posicionar Vamos reformar aqui pela frente Será que dá pra gente posicionar? Eu acho que dá né Ou não dá Ah eu vou ter que destruir né Hum Tá eu vou ter que fazer o seguinte Tem que vir aqui ó E Desconstruir né Vamos lá Ah desconstruir beleza Aqui também ó Desconstruir E daí a gente coloca a parede Eu não posso substituir as paredes Não dá Infelizmente Ó Aqui beleza E aqui também Ótimo Olha isso Nossa Mas dá outra 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 aparência pra base né Com pedra né Olha que bonito que fica Top hein Vamos aproveitar essa reforma E fazer um aumento na base também né Porque precisa né Precisa de um aumento Vamos fazer o seguinte Que vamos fazer mais três pisos Mais dois pisos aqui ó Pegar um pouco de De sujeira aqui no chão né E vamos fazer mais três né Que daí assim a gente já fica com mais um Um espaço de três aqui na base Show de bola né Colocar o piso aqui ó Olha que massa que é esse piso rapaz Piso de pedra Uau hein Muito bom Vamos fazer o seguinte agora Vamos dormir né Tá na hora Vamos ligar a fogueira aqui ó E dormir Maravilha Acordamos aqui Com a base toda aberta mesmo Não dá nada né Vamos começar a fabricar o resto então Precisa de parede Vamos precisar fazer o teto Mas ó Já estamos no caminho Já está show de bola Depois Vamos fazer uma missão Vamos fazer essas missões aqui Só pra ver como é que é Vamos fazer uma missão mais curta né Aqui as operações longas Eu vou fazer mais pra frente tá Ah aqui dá pra ver ó Que legal Vamos ver as missões mais curtas Ó dá pra solicitar Aqui tem que solicitar né Então a gente vai fazer daqui um pouco Olha que beleza rapaziada Nossa base está praticamente aqui toda de pedra Pelo menos aqui ó As paredes aqui Alguns pisos Outros eu vou deixar assim por enquanto Não vou mudar por quê Porque eu acabei fazendo uma cagada Eu tirei o piso aqui E destruiu a minha fornalha E a minha bigorna A gente tem que reconstruir aqui de novo tá E também a minha bancada venaria Então eu vou deixar assim por enquanto Que isso aqui eu vou reformar em off tá Agora nós vamos fazer uma missão aqui É simples né Uma missão simples não Missão sample Vamos lá Vamos fazer aqui ó Uma média né Vamos solicitar Pronto solicitamos Vamos ver Olha lá rapaziada Eita Do nada ó Ó é ali ó Eita aconteceu alguma coisa Ah ó Não é tão longe Não é tão longe Achei que era mais longe Vamos lá então rapaziada Só que eu preciso De mais flechas Vamos nos preparar Preciso de pedra Então vamos pegar um pouco de pedra aqui ó Essas aqui vão minerar mesmo né Porque Pra não ter que encher o inventário Pegar um pouquinho de pedra Vamos fazer algumas flechas né Pra gente se preparar Aqui ó Flechas É Uma fabricar Ah eu preciso pegar mais fibra né Pegar um pouco de fibra também ó Pra gente não passar puros né Se tiver que matar algum bicho Se tiver que Fazer alguma coisa A gente tem aqui Com o que socorrer né Então vamos lá Máximo Fabricar Acho que 19 tá bom né Beleza Então assim ó Vamos levar comida Nós temos água Deixa eu encher aqui ó Meu odre Vamos preparados né Que hora que é São 11 e 8 Maravilha Vai dar pra ir Vamos lá então ó É pra lá né Pra lá Vamos lá então Bora bora Chegando mais perto lá Eu volto Ih cara Tem um urso aqui mano Tem um urso Tem urso Tome Tome Mais uma na fuça Vai Vem Vai morrer não Morre não Ah moleque Matei os Cara esses urs aqui são muito fortes Olha isso Tiraram metade Da nossa vida bicho Vamos tomar aqui um kit de sutura Cadê meus kits de sutura Aqui ó Beleza Vamos consumir Pra tirar essa lesão de ferida Que eu tenho aqui ó Tá vendo ó Eu consigo consumir já ou não Ah consigo ó Tá vendo aqui no canto esquerdo Inferior Sumiu Maravilha Vamos então dar uma esfolada Nesse urso aqui Eu nunca tinha matado um urso Até agora aqui nesse jogo Primeira vez agora Vamos ver o que dá Nossa Olha ele dá uma bisteca gorda O louco meu Top Vamos comer então aqui ó A gente tem que parar um pouco Dessa vida né Vamos lá Lá no fundo já dá pra ver Que tem um negócio ali Um Umas cápsulas aqui Umas coisas no chão Eu acho que é aqui hein rapaziada É bem aqui ó Ó O que que é isso aqui Depósito de minério profundo Óxido Um depósito de minério Que pode ser frufurado Ah Equipamento de minério profundo Massa Eu acho que isso aqui Deve ter alguma coisa a ver Com oxigênio Então tá aqui o dispositivo Olha aí rapaziada Recuperar cápsulas Decida improvisada Para recuperar itens líquidos Então vamos Interagir Tá O que que eu preciso Vasculhar e colete os cartões E dedos garimpeiros falecidos Deposite Esses cartões A cápsula entrega Sinotai Então cara Eita Tem mais um urso lá mano Será que é ali? Não Não é ali não Tá Eu preciso vasculhar então Os caras mortos É nessa área aqui tá Tá vendo que tem uma área Aqui no Uma área desenhada no mapa Eu preciso vasculhar Em toda essa área Ferrou hein rapaziada Ferrou porque cara Onde é que vai ser Onde é que estão os caras mortos Eu vou saber mano Vamos dar uma olhada Por aqui hein Que loucura meu Ah cara Olha que massa mano O terreno Ali com o filhotinho Junto E tem um lobo Ó Tem um lobo aqui ó E aqui os filhotos Que massa cara Pô esse jogo aqui Tá louco Tá louco Que jogaço Que jogo incrível Tá agora Vamos procurar os Os mortos Então né Vai saber Onde é que os caras estão Meu Ah Aqui já tem um morto ó Ah Ele dá um barulho Quando tá perto Ah Aqui ó Aperto pra interagir Tá aqui ó Identificação do garimpeiro Pronto Um tá certo O outro tá aqui Ah o outro tá aqui ó Ah tá Ele faz barulho Entendi Beleza Mais um Onde é que tá o outro O outro está Acho que mais pra baixo né Eita Que tem dois ursos ali cara Eita Vamos correr aqui Porque senão vai dar ruim Hehehe Ó Aqui tem mais um ó Nossa Os caras Morreram mesmo hein Tá Falta mais Era três né Não falta mais um Onde é que os caras estão bicho Cara Tem muito urso aqui cara Tem muito urso Mais pra cima Será Aê rapaziada Finalmente o último Ótimo Maravilha Agora vamos colocar aqui Na cápsula né Cadê a cápsula Tá aqui Vamos lá Colocar aqui Um Dois Ah ele já vai Tá indo automático Beleza É isso né Foi um Foi outro Ótimo Completamos a missão É isso Será que a gente ganha XP Eu acho que é uma boa maneira De ganhar XP Isso aqui também né Ó Vai decolar ou não Eita Que susto Rapaziada Meita Retire seu pagamento Na cápsula de entregas De Sinotai Ah já vem uma outra Aqui ó Onde Cadê Ah tá ali ó Não é outra cápsula Ah já vem outra aqui Com pagamento Vamos ver então O que a gente vai ganhar Vamos ver nossas recompensas Ó Ah eu posso escolher então Eu posso escolher aqui Um dardo de ferro Madeira refinada Soja Eu acho que é legal Isso aqui ó Rapaziada Para assentamento Só um machado E uma madeira refinada Isso aqui é bom tá Madeira refinada É bom pra gente construir Algumas coisas Então acho que vamos escolher Isso aqui Porque isso aqui eu já tenho né Então Reinvidicar Nossa quanto Man Quanta madeira refinada Ô louco meu Pera aí Não Calma não Calma aí rapaziada Vamos consumir aqui Isso aqui a gente Solta Solta Bah não vou ter nem peso Para carregar tudo isso aqui Ou vou Não tenho sim Vamos ver Falta só mais um Vamos jogar fora então Isso aqui Não bacon Vamos jogar carne Vamos jogar fora isso aqui ó Beleza rapaziada Ótimo Foi embora Top Missão concluída Ganhamos 10 mil de experiência Nossa Ganha muito XP Rapaziada Pronto Descobrimos aí uma maneira boa De De ganhar XP né Fazendo essas missões E eu preciso reparar aqui Minhas armadoras né Então vamos consertar aqui ó Elas estão já Indo pro saco né Rapaziada E tem mais Eita que tem Ah não Aqui nada a ver Tem mais É Tem as armaduras Para a gente fazer aqui tá Só que eu não tenho O XP Mas aqui ó Armadura de Tem peitoral de armadura De pele Tem de De couro né Eu acho que ela Protege mais Eu acho né Vou ter que comparar depois Os dados com os nossos Vamos ver agora na verdade Aqui ó Essa aqui ele protege 10 É 1% exposição Resistência física 8 né Esse aqui dá 8 E aqui as roupas dá quanto? Dá 8 também Ah a mesma coisa Não muda nada Ah cara Morri pra 2 ursos agora Que Cara tem muito urso Nesse jogo cara Olha isso meu 2 Ó a flecha na fuça dele Eita Olha eles ficam no DP Olha que massa Vamos ressurgir né Agora nós temos cama né Então ó Vamos ressurgir aqui ó E eu vou aparecer na minha caminha Na minha base Dormindo aqui ó Show de bola Aí eu venho aqui ó Bem tranquilo Onde é que foi que morreu? Bem perto Vou lá e busco meu loot Agora nós vamos fazer uma missão aqui ó Uma média Tá A dificuldade é média Construa uma torre de vigia Coloca um farol para marcar a localização no mapa Para uso da OD Vamos solicitar Vamos ver Ah lá no fundo ó Ô louco meu É pra aquele lado lá Nossa tá longe demais Rapaz Tá bem longe Tá vamos pra lá então Eu tenho equipamentos Vamos ver Fabricação Tem Vamos lá então Bora rapaziada Vamos ver qual que é a boa dessa missão Partiu Ó rapaziada Aqui é um lago né Aqui eu posso vir aqui ó Esse peixe aqui se não me engano é uma piranha ó Quer ver ó Se eu vir chegar perto dela ó Ó matei ela É uma piranha Eu acho que é uma piranha né Porque ele veio pra me atacar ó Coletei osso e pedaço de peixe Olha que massa Dá pra vir aqui pescar peixe com a própria lança mesmo E tá onde? Tá lá pra cima O negócio Vamos subir por aqui ó Acho que estamos chegando Só atravessar mais um laguinho aqui Tamo lá Bora Bah Ah eu vou ter que subir por Por lá não vai nada Vai ter que ser por aqui ó Ali na frente tem uma subidinha Ali em cima que tá ó A missão Pronto chegamos Já tem inimigo aqui também né Vamos deixar esses avestruz embora aqui ó Ih tem lobo Tem um monte de coisa Vamos vir aqui ó O que que é isso aqui Protótipo, cenedor, portátil Maravilha Peguei Ok Foi embora Ah eu preciso construir bem ali ó Então vamos lá Cadê o protótipo, inventário Posicionar Vai decola logo meu Aí ó Beleza Top Foi embora Vamos colocar então aqui ó Bem aqui né Beleza Perfeito Tá aí construído Então Ok Construí Posicionamento vertical Incorreto Foi reposicionar o sinizador Tá então vamos vir aqui Reposicionar Segura ele para pegar Vamos colocar ele de novo Ah eu tenho que fazer uma torre aqui Com um Ah agora entendi É aqui nessa bolinha Que tem que colocar Então eu tenho que elevar Eu tenho que colocar aqui Vários Vários pisos né Então vamos farmar madeira Tá de noite mesmo aqui Vamos lá Vamos trabalhar né Não dá para perder a missão aqui Por isso que a missão era um pouco Por isso que é difícil né Você tem que trabalhar um pouquinho né Eita Rapaziada vamos fazer o negócio direito Eu acabei morrendo Voltei lá para a base E eu tive a brilhante ideia de fazer Uma estrutura de pedra Tá Vamos fazer aqui de pedra o negócio Eu acho que vai dar boa Já construí algumas paredes lá na minha Na minha alvenaria né Cadê as paredes aqui Só que falta Ah não Tá aqui as paredes Então tá aqui ó Vamos fazer direito o negócio Tá rapaziada Beleza Agora a gente vem aqui com a rampa Né A rampa aqui ó Show de bola Eu tenho que colocar primeiro o telhado né Vou colocar aqui ó Telhado Vou fazer direito o negócio Que agora sim vai sustentar o negócio Pronto rapaziada Terminamos finalmente Nossa torre aqui Cara Eu demorei Olha sem mentir Uma hora mais ou menos Para completar essa torre aqui hein Tá beleza Então retira o seu pagamento Na cápsula de entregas da Sinotai É isso mesmo E agora como é que faz pra descer aqui rapaziada Vamos pular Vamos pular aqui ó Ai 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 Aí Beleza Tá Eu não consigo desconstruir isso aqui né Ah vamos deixar né Até porque eu não vou Não vou conseguir levar de volta depois Pro meu Ai 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 Nossa senhora Que dor Ai que dor rapaziada Ai que dor Eita Tô morrendo Tô perdendo saúde Ah não Ah é só a sobrecarga Deixa eu tirar um pouco aqui ó Soltar a madeira Pronto Beleza Ótimo Completamos a missão Dá uma olhada na torre Eu tive que colocar a viga Porque não tava dando certo Ela demolia Cara esse jogo tem uma física incrível Pra construção hein Vou falar uma coisa pra vocês Então vamos lá ó Na nossa cápsula Né E vamos retirar nosso pagamento Aqui olha que maravilha hein Cara essas missões aqui são muito top Vamos ver aqui ó Qual que é o pagamento Ah a gente pode ganhar aqui ó Couro dourado Cadeira de jantar Vamos pegar isso aqui ó Isso aqui é bom hein Reivindicar Olha que maravilha Pegar Pronto rapaziada Completamos a missão hein Retiramos o pagamento Ah retiramos Ótimo Olha só que maravilha E é isso aí rapaziada O episódio vai ficando por aqui Tá fizemos grandes avanços aqui Base de pedra É Novos Passamos de nível né E fizemos missões aqui Agora descobrimos como ganhar bastante Speed Beleza pessoal Obrigado por assistir até aqui Espero que tenham gostado Até o próximo episódio Valeu Falou Ótimo Ótimo Vamos lá.